Há três segredos aqui na sua cabeça, aqui, eu não estou falando do cérebro não, vai envolver teu cérebro também, mas há três segredos aqui na sua cabeça que você precisa saber e se você aprender e praticar o que você vai ouvir agora, eles vão mudar a sua vida. Olha, três segredos escondidos na sua cabeça, escondidos entre aspas, estão na cara, mas muita gente não vê, uma daquelas coisas. Muito bem, vamos lá ao primeiro segredo. O primeiro segredo está nos seus olhos, guarde esta frase, para onde você olha, você vai. Bem, este segredo, pouco entendido por muita gente, pouco conhecido e muito menos entendido, demonstra uma verdade sobre a própria anatomia humana. Deus colocou os nossos olhos na nossa frente, no corpo, apontando para a frente, não dos lados, não atrás, porque nós fomos formados para andar para a frente. Você até pode andar para trás, mas não é natural ao ser humano andar para trás. Então, nossos olhos foram colocados à frente porque, para andar para a frente, eu preciso olhar para a frente. Para onde eu olho é para onde eu vou. Você não consegue se locomover de forma eficaz sem primeiro olhar para onde você vai. Isso acontece, é fácil você colocar isso à prova. Se você está na rua, andando na calçada, e você sabe que daqui a duas quadras você vai virar à direita, então você vai olhando naquela direção e vai andando naquela direção, chegando naquela segunda quadra, você vira à direita, porque os seus olhos apontaram você para aquele caminho. Quando você vira à direita, os seus olhos já olham para este novo cenário e ali você já instintivamente sabe para onde eu vou. Agora eu vou mais três quadras e eu chego no meu trabalho. Então, para onde você olha, você vai. Isso é físico, mas também é espiritual, emocional. Por exemplo, se você está olhando muito para dinheiro, se você olha muito para coisas materiais, você começa a seguir pessoas na internet que ostentam roupas, caras, que ostentam uma vida de luxo, de viagens e etc. Então você, olhando aquilo, vai começar a pensar e produzir atitudes que vão querer levá-lo até estas coisas. Então, ainda que você não tenha condições, você vai naquela loja e comprar aquela roupa que você viu a celebridade vestir, porque você quer ser igual àquela celebridade. Então você, ainda que tenha que se encalacrar de dívida, você vai comprar aquela roupa. Porque os seus olhos olharam muito para aquilo, então você trouxe aquilo para a sua vida. Assim acontece também nas traições. Quando você olha muito para alguém, você é um homem casado e você fica olhando para outra mulher. E você olha, e olha mais um pouco, e troca olhares, e admira o corpo, e o cabelo, e o rosto, e vai olhando, e vai olhando, e vai olhando, daqui a pouquinho você vai dar uma cantada nela. Não tenha dúvida. Então, para onde você olha, você vai. Isso se aplica para todas as áreas da vida. Segundo segredo na sua cabeça. Primeiro foi os olhos. Segundo, a quem você ouve, você obedece. A quem você ouve, você obedece. Inclusive, a Bíblia diz que nós somos escravos de quem obedecemos. Nós obedecemos a quem ouvimos e somos escravos de quem obedecemos. Somos servos de quem obedecemos. Então, quando você começa a ouvir, seja o que for, você vai ouvindo qualquer tipo de conteúdo. Então, você vai acabar obedecendo aquela voz, o conselho, a ideia, a filosofia naquele conteúdo. Então, se você está ouvindo conselhos, digamos, sobre feminismo, você é mulher, você começa a ouvir feministas, você começa a ouvir mulheres que falam sobre assuntos que rodeiam este tema. Daqui a pouquinho, você vai estar obedecendo estas feministas e o poder de influência da voz delas vai formar a sua opinião. Daqui a pouquinho, você está dizendo, eu sou feminista. A quem você ouve, você obedece. Isso não é só com a feminista, eu não estou pegando o pé das feministas, não, porque se o homem ouve também homens machistas, daqui a pouquinho, ele também vai ser machista. Isso acontece com qualquer tipo de conteúdo. Se você ouve a palavra de Deus, então, ouvindo a palavra de Deus, você vai começar a querer obedecer aquela palavra, porque você está ouvindo a palavra. A pessoa que não quer obedecer a Deus, ela não tem prazer de ouvir a palavra de Deus. Ela não quer ouvir, ela não quer... Ninguém sintoniza num conteúdo como este agora, por exemplo, que não quer obedecer a palavra de Deus. Pelo menos dentro de você há um desejo das coisas de Deus. Você pode ainda não estar obedecendo, mas você quer obedecer. Então, esse conteúdo vai te influenciar, vai formar a sua opinião. Então, isso acontece com assuntos políticos, assuntos de moda, assuntos financeiros, assuntos sociais, de movimentos sociais, qualquer coisa que você consumir. A quem você ouve, você obedece. Se você ouve um conselho de um empresário, você vai começar a fazer o que aquele empresário diz que você tem que fazer. Este é um outro segredo, um outro poder que está aqui, nos seus ouvidos. Você tem que vigiar os conteúdos que você traz para os seus ouvidos, incluindo músicas. Porque você pensa que música é só entretenimento? É só passar tempo? Não. A música tem uma mensagem. O som da música, o ritmo da música, a letra da música, tudo tem uma mensagem. As notícias que você ouve. Quais canais de notícia que você ouve? Eu posso... Praticamente dá para a gente definir o tipo de pessoa pelos conteúdos noticiosos que ela consome. Se ela consome um canal de notícia esquerdista, você sabe que ela tem esse viés político, esses pensamentos esquerdistas e assim por diante. Então, pense bem no que você ouve, a quem você ouve, porque a quem você ouve, você obedece. Então, primeiro segredo, para onde você olha, você vai. Segundo segredo, a quem você ouve, você obedece. Terceiro segredo na sua cabeça. O que você fala, você se torna. Este terceiro segredo, na sua boca, na sua língua. O que você fala, você se torna. O ser humano é o único ser capaz de falar, de exprimir as suas ideias por meio de palavras. Deus deu esse dom exclusivamente ao ser humano. É o dom, talvez o dom que mais nos assemelha a Deus. Porque Deus é a palavra. Tudo que ele criou, ele criou por meio da palavra. Tudo que existe, existiu por meio da palavra de Deus. Quando Deus disse o primeiro, haja luz, a partir dali começou tudo a ser criado. E é curioso que eu ouvia a um cientista uma vez e ele dizendo que tudo que existe tem luz. É muito forte. Este cientista, que não era um religioso, estava explicando, explicando a origem, a física das coisas. E ele falava, tudo que existe, tudo que existe tem luz. Tudo contém luz. Não é curioso isso? Que a primeira coisa que Deus criou foi a luz e tudo que existe tem luz. É muito forte isso. Pois é. Deus criou a luz primeiro com a palavra. Ele disse, haja luz. E a partir dali ele foi criando as coisas e deu este poder ao ser humano. Quando Deus criou o homem, ele trouxe para o homem todos os animais da terra, a todas as criaturas e disse para o homem o seguinte, dê nomes a eles, dê nomes aos animais. E aquilo que você chamar, assim será o seu nome. Veja, Deus envolveu o homem na sua criação, dando a ele o poder de nomear as coisas. E o que ele nomeava, aquilo seria. Então, quando você vê um animal, quando você olha lá o leão e você vê, poxa, leão, a palavra leão, tem cara de leão mesmo, não tem? Leão não tem cara de leão. Elefante não tem cara de elefante. É ou não é verdade? Não é curioso isso? O ser humano deu os nomes aos animais. Esse poder das coisas se tornarem como a palavra diz. O texto sagrado diz que Deus chama a existência às coisas que não existem. Isso é verdade. Quando você acorda de manhã e você diz assim, não dormi bem, estou com uma dor na cabeça, pronto, a dor aumenta imediatamente. Quando você diz que está com dor, você sente mais dor. Quando você diz que está com raiva, você fica com mais raiva, porque você fala que está com raiva. Então, a raiva tem que se materializar, porque aquilo que você fala se torna, se materializa. Então, quando você pronuncia uma coisa, a palavra tem poder. Você pode até ter um mau pensamento. Não é bom que você venha entreter maus pensamentos. Não é bom, mas, inevitavelmente, a gente acaba tendo maus pensamentos. A gente deve espantá-los, não deixá-los ficar ali rodeando a nossa cabeça. Mas, pior do que o mau pensamento é quando você fala aquele mau pensamento. Quando você expressa, pronuncia aquele mau pensamento. Aí, aquilo acaba se tornando você, se tornando a sua realidade. Então, você tem que vigiar a sua boca. Vigiar o que você fala, o que você pronuncia. Nem tudo o que você fala é bom para você. Cuidado se você é aquele tipo de pessoa que diz assim, Ah, eu falo tudo mesmo, eu não tenho trava na língua, eu falo o que eu penso, comigo é assim. Coitado, essa pessoa erra muito. Essa pessoa erra muito, destrói muitas pessoas, muitas vidas e destrói a si mesmo, principalmente. Cuidado com o que você fala, porque o que você fala, você se torna. Três segredos escondidos na sua cabeça. Para onde você olha, você vai. A quem você ouve, você obedece. E o que você fala, você se torna. Não se esqueça, destes três segredos, pratique-os. Gostou? Que tal ouvir de novo? Ouça quantas vezes precisar, até que este conteúdo faça parte de você. E não se esqueça de dar o seu like, comentar e compartilhar. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto